João, a gente viu aí, a Ibovespa caiu em julho, agosto, nesse mês está seguindo no negativo, né? Estamos aí agora a 108.890 pontos aí, tentando se manter aí pelo menos acima dos 100 mil pontos, mas tem muita gente com um olhar um pouco mais pessimista, olhando mais para o final desse ano. No final desse ano, a gente sabe que na sexta-feira foi o menor patamar que a gente tinha atingido desde 9 de março, já perdemos esse patamar, é o menor patamar que estamos agora. Você acha que essas quedas, junto com expectativa de aumento de taxa de juros, de certa forma, pode acabar espantando o investidor iniciante que entrou aí num momento de euforia, ou você acha que esse investidor pode encontrar um novo jeito de se readaptar, ou começar, de repente, a pensar mais na renda fixa? Como que você olha aí para o comportamento, principalmente dos investidores que estão iniciando nesse mercado, nesse mundo de investimentos? Excelente pergunta, tenho até uma opinião boa. Se você pegar de 2016 para cá, acho que nós podemos afirmar que 70% dos investidores que hoje estão na Bolsa, atingimos quase 4 milhões de CPFs, 3 milhões e poucos de CPFs. Se nós compararmos com o que tínhamos em 2016, quando a gente começou esse ciclo de alta, a grande maioria dos investidores, pessoas físicas no Brasil, apesar das idas e vindas, sempre operaram num bull market, aquilo que a gente fala. Qualquer coisa, o vento estava tão forte que até tijolo estava voando. E aí você podia abrir mão de uma análise mais aprofundada, de uma análise macro mais aprofundada e alocar na Bolsa e ganhar bastante dinheiro. Eu acho que boa parte desses investidores estão com essa memória de Bolsa sempre para cima, de vencer as quedas, caiu, comprou, muitos jargões que foram criados nesses últimos tempos. O que eu vejo, que é muito comum saindo de uma crise, é que você tem realmente uma expansão muito grande, a Bolsa volta a andar, se a gente voltar aí a 2008, depois você tem aí um cenário um pouco mais desafiador. Eu acho que não é para desanimar, as empresas que estão na Bolsa, elas são empresas muito bem geridas em sua maioria, elas tendem e buscam incertamente o crescimento e aumento de lucro, os grandes executivos estão lá para isso. Então, a longo prazo, vai fazer muito sentido investir na Bolsa, mas eu acredito que esses investidores que entraram principalmente mais recentes, aí eu diria até 2019 para cá, eles sim vão ter que mudar um pouco o jeito de operar, tentar sair um pouco do trading, que é muito complicado, é muito difícil de acertar, para ir realmente com uma cabeça de investimento de longo prazo, de busca de ativos, de análise, de estudo, e aí sim vão ter bastante sucesso, porque no longo prazo a Bolsa sempre tende a subir, as grandes empresas sempre tendem a continuar crescendo e gerando lucro.